Ô Tamara, vai enrolar muito aí, meu? A gente vai se atrasar. Já tô terminando. Mãe, vem pra gente terminar pra me sair. Ô Tamara. O que foi? Tem esse tal de Juan que tá curtindo todas as suas fotos na internet. Pai, eu sei lá quem que é, Paulo. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem que é esse? Não sei quem que é, né? Como não sabe? O Instagram não agonheceu. Como você não sabe? Deve ter começado a me seguir ontem. A conta tá aberta. A sua conta tá aberta? Eu vou excluir essa porcaria vai ser agora. Paulo, você não vai fazer isso. Você, eu vou. Me entrega. É minha privacidade. Não tem isso de privacidade, não. Você é minha. Ei, 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 ei. O que que tá acontecendo aqui? Nada não, mãe. A gente só teve um desentendimento. É um desentendimento com gritos? Não, mãe. Não é nada. Por favor, né, Paulo? A gente já tava de saída. Eu só tava esperando a senhora pra secar o chão. Olha aqui, ô, dona Elza. Essa sua filha sem vergonha tá com um par de macho nas redes sociais dela. Tudo curtindo as fotos dela. É por isso que tá botando fortinha com a barriguinha aparecendo. Você tá achando que eu sou o quê? Palhaço, é, menina? Eu nunca te desrespeitei. Para de falar isso. É? Com quem que cê pensa que cê tá falando? Fica quieta, Tamara. Com quem você pensa que cê tá falando? Você tá falando com a minha filha dentro da minha casa. É. Uma sem vergonha, sim. Mãe, ele é ciumento. Sabe, eu não quero que a senhora fique... Ciumento, minha filha? Eu deixei, ó. É alguém que começou a me seguir ontem. Depois eu explico pra ele. Não precisa por quê. Eu não quero que a senhora fique se irritando com o relacionamento... Tamara! Eu não tenho que me irritar com o relacionamento seu. Você que tem que ter autoridade e mandar esse cara embora. Ele não pode falar assim com você. Ficou louca? Ah, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo porque que essa daqui é desse jeito. É que você é pior, né? Você é bem piorzinha do que ela. Sem vergonha igual ela. Eu não admito isso, não. Se você meter uma gaia no teu marido, achando que ela é espertona, eu não vou aceitar isso, não, Tamara. De você eu não aceito, não. Você vai ver só. Tenta fazer qualquer coisa comigo, que eu boto você num lugar facinho. Igual meu pai fez com a minha mãe. Você não fala da minha mãe, Paulo. Ah, sem vergonha mesmo, você me confundiu, cara. O quê? Você tá pensando que você tá... O quê? Não se desgaste. Tá pensando que você vai me irritar? Aí, o que que é essa aí? Eu não sou homem, não, mas eu te meto a mão na sua casa. Se foca, cara. Me diga, cara. Tá pensando que eu sou trouxa, rapaz? Eu não sou trouxa, não. A minha filha pode ser, mas eu não sou. Tá? Agora você aprendeu e viu com quem você tá mexendo. Nunca mais você desrespeita. Muito menos minha filha e muito menos eu. Nunca mais faça isso. Você é uma louca, sua velha. Você é louca. Olha, quer saber de uma coisa? Eu tô é cansado. Eu aqui não vou ficar nessa família de louco, não. Tamara, você me esquece. E você que não vem atrás de mim, não. Essa velha é louca. Você vai ver sua velha. Você vai ver o que eu vou fazer com você. O que você pensa da vida? Eu não preciso de homem pra me defender, não. E agora você põe-se daqui pra fora e nunca mais põe os pés aqui. E a melhor coisa que você faz é esquecer ela mesmo. Tá? E você, você fica quietinha aí. Porque olha a enrascada que você me meteu colocando esse cara aqui pra dentro. Você já viu que ele não te tratava bem? Mandasse ele passear. Mas não, não me ouve? Não ouve a mãe? Era só uma discussão, mãe. E a discussão? Você sentiu no meio. Você ainda tá defendendo ele? Se você quiser ficar com ele, fica à vontade. Vai apanhar dele antes de casar. Eu não criei filha pra ficar debaixo de pancada de macho, não. Mas você toma vergonha nessa pancada. Agora ele foi embora. Olha que exagero. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Ele foi embora. Por quê? Você queria que ele ficasse? Mãe, ele é meu primeiro namorado. É o amor da minha vida e eu não fico sem ele. Você precisa me respeitar. Ah, então você quer ser saco de pancada, é isso? Só pode estar querendo ser saco de pancada. Quer ficar com ele? Fique. Mas aqui dentro, da minha casa, nunca mais ele põe os pés. Mãe, sabe que eu tenho raiva? Porque você viveu a tua vida. Deixa eu viver a minha. Você fala como se eu não soubesse o que eu tô fazendo. Eu sei, com o tempo ele muda. Com o tempo eu ensino ele. Com o tempo eu vou falar com ele e ele vai saber me respeitar. Mas não é desse jeito igual você fez hoje. Jogando ele na piscina, gritando, parecendo uma descontrolada. E ele ainda foi falar besteira de você. Agora com que cara que eu vou lá falar com ele? Com que cara? Você tem que aprender a me respeitar. Você viveu a tua vida. Deixa eu fazer as minhas escolhas. Parece que você não quer me ver feliz, sabia? Que raiva. Isso, vai lá. Não ouve a sua mãe, vai quebrar a cara. E você, jovem, procura ouvir o conselho da sua mãe. A sua mãe tem experiência de vida e sabe o que tá falando. Compartilha essa mensagem.